Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao canal da Kirch Motorhomes. Hoje eu vou fazer um vídeo de venda e de apresentação deste lindo e belo motor trailer à pronta entrega, ou seja, zero quilômetro para você comprar aqui na Kirch Motorhomes e também conhecer esse lindo equipamento na qual a Kirch Motorhomes é representante e exclusivo da Motorhomes aqui no Rio Grande do Sul, além da nossa loja de São José em Saragatarina ter também outros modelos, da qual você pode contar aqui conosco na Kirch Motorhomes. Então, venha conferir esse lindo motorhome agora mesmo. Então pessoal, começando a apresentação pela frente, essa frente maravilhosa da Motorhomes com design exclusivo e super elegante e moderno. Aqui nós temos a personalização dos para-choques, originalmente é o plástico preto, é feito a pintura em prata para dar um design mais exclusivo, mais bonito para o carro, além de ter a colocação das rodas de alumínio, que é um opcional instalado, que você deixa o carro super charmoso, muito elegante, além do conforto do opcional da sala slide-out. Essa sala proporciona um espaço maravilhoso para o carro internamente, que vocês já vão conhecer e eu vou mostrar, inclusive ela abrindo, ela fechando. O espaço que o slide proporciona o carro, vale destacar que esse veículo tem 8,80 metros de para-choque a para-choque. Para quem não sabe, Motorhome, a categoria B, ela abrange um veículo até 6 mil quilos, ou seja, esse veículo tem menos de 6 mil quilos, ou seja, é um dos carros, se não o carro mais leve do mercado. É um diferencial muito importante para você fazer um alto consumo de diesel, além de um desgaste menor de peça, além de ter uma debilidade super confortável e muito prático na estrada, porque é um veículo leve, você dirige com a categoria B, um carro de 8 metros e 80. Além disso, ele tem uma autonomia de duas placas solares de 255 watts e um controlador de carga da placa solar de 40 amperes, ou seja, você tem uma ótima autonomia, porque nós temos aqui três baterias de 100 amperes para casa, além da bateria original do carro na Iveco, que fica na cabine, também a gente tem um inversor que faz você ficar mais autônomo de onde dá a tomada de 2 KVA e meio, ele está guardado nesse bagageiro e vocês podem perceber já de arrancada a qualidade da Motor3, todos os bagageiros são forrados com alumínio xadrez, ou seja, um ótimo acabamento, onde dá um baixo peso e uma super resistência. Os bagageiros do MotorHonda Motor3 possuem aqui um botão, quando você fecha a tampa, você pode abrir todos os bagageiros com iluminação. Aqui vocês podem perceber que a gente tem o seco do macaco hidráulico, ou seja, do nivelador hidráulico, na qual você usa para estabilizar o veículo, que vai rodar a imagem, como funciona esse opcional, que é super importante para esse tipo de carro. Então, esses calços aqui vêm de brinde para você poder calçar entre o nivelador e o chão. Além de todas as mangueiras de água servida, de abastecimento de água, a bomba com fácil acesso para você fazer reparo. Então, aqui nós temos o bocal para encher a caixa de água, as capacidades do detrito eu vou deixar aqui embaixo, porque é muita informação para lembrar, eu vou deixar disponível todas as medidas das camas, das caixas de água, dos eletrodomésticos aqui, para você ficar bem inteirado do que compõe esse veículo. Então, aqui no outro bagageiro, nós temos a bombona d'água mineral, que é um opcional, na qual você vai tomar água fresquinha lá na torneira da cozinha, que eu já vou mostrar no vídeo. E aqui a central dos niveladores hidráulicos, na qual eu acabei de falar para vocês. Pensando em autonomia, um carro completo, nós temos aqui um girador da Honda, a gasolina, que ele é de 3.000 KVA, faz o funcionamento total em caso de necessidade, inclusive tocando o ar condicionado na sua viagem. E aqui, para quem quer conforto, lavar uma roupa, máquina de lavar, 3 kg lava e 1 kg seca. Uma coisa que eu quero pedir aqui, para chegar mais aqui, todos os bagageiros da mototrailer tem um ralo. Então, se houver algum vazamento, você abre o ralo e faz a limpeza e pelo ralo a água vai embora, proporcionando uma tranquilidade para não haver nenhum tipo de filtração, estragar o veículo. Aproveitando que a gente está do lado aqui do motorista apresentando o veículo, eu quero mostrar uma coisa muito legal, que é os detalhes que fazem a diferença num carro desse perfil, que é o quê? Olha a distância ou altura do mototrailer do chão aqui. Ou seja, ele é um carro que tem uma altura bem considerável, ou seja, o entre-eixo do veículo e a traseira e os tanques, não tem nenhum tanque alocado embaixo do veículo. Os tanques são colocados entre o chassi e o piso do veículo, ou seja, os tanques são feitos, são inseridos dentro do veículo. Isso faz com que deixe o carro um pouco mais alto do chão, isso serve para qualquer tipo de terreno, você pode passar em estrada de chão, em buraco, em lombada, em desníveis que você pode correr o risco de encostar a traseira. Isso não acontece no mototrailer, porque evita quebrar as caixas e também você vai em temperaturas muito frias. Aqui a caixa está protegida pelo isolamento térmico e acústico do veículo, além até o calor. Se estiver muito quente as caixas não esquentam tanto a água, então isso é uma coisa maravilhosa que a mototrailer se preocupa na prática do veículo. Então vou mostrar aqui, talvez o vídeo não fique muito nítido. Olha o design da traseira, ele não vai encostar a traseira do chão em caso de lombadas ou aclives muito íngremes, né? Agora pessoal, olhem essa traseira linda, maravilhosa da mototrailer. Um design diferenciado, então apreciem essa traseira linda. Eu particularmente acho linda, maravilhosa, então estou passando isso para vocês. Então o que tem nessa traseira aqui de opcional para você conhecer? Tem engate de reboque, você pode puxar o seu veículo no motorhome sem problema algum, além de ter a câmera de ré. Beleza pessoal? Uma coisa muito importante nos carros da mototrailer, que é importante demais falar, o que faz ele ser um carro leve e com isolamento térmico acústico incrível. Ele é um veículo que não tem emenda nas laterais, ele é feito toda a chapa de fibra colocada na estrutura de alumínio. Isso mesmo, alumínio. A estrutura do carro não é de metalom, de aço inoxidável, ele é de alumínio. Ou seja, ele é colocado em uma prensa toda lateral, onde é injetado o poliuretano para fazer o isolamento térmico acústico. Além desse isolamento total, vai acabar de 2, 3 centímetros mais ou menos do isolamento térmico acústico, suficiente para aguentar bastante temperaturas altas e baixas, além do acústico. Certo pessoal? O que faz ele ser muito resistente também? No perfil de alumínio, também é injetado o poliuretano dentro da estrutura de alumínio. Ou seja, fica muito mais resistente ainda e faz com que o carro seja extremamente leve. E é por causa disso que você consegue dirigir com a categoria B. Todos os veículos da mototrailer. Lembrando, Kirch Motorhomes, mototrailer, venha fazer a sua cotação caso você queira fazer um carro novo, de menor tamanho, ou mudar alguma coisa, mudar as faixas, mudar a cor, enfim, contate a Kirch Motorhomes. Mostrando uma coisa que todo mundo quer, é espaço no motorhome. Nós temos aqui o bagageiro que eu já deixei previamente aberto os armários, ou seja, aproveitado todos os espaços. Pessoal, aqui você pode levar uma moto, uma bicicleta, os gaveteiros aqui para guardar ferramentas, itens pessoais. E além disso, vocês podem ver que nós temos aqui uma lona ecológica para colocar no chão, embaixo do touro. Você vai comprando esse veículo que você está ganhando de presente da mototrailer. Duas cadeiras personalizadas, além de um cooler para você gelar a sua água, o seu refri, a sua cerveja. Então aproveita, além de levar esse carro zero quilômetro, você tem presente, você tem empreende. Continuando aqui, pessoal. Nós temos aqui, guarda a escada, aonde você tem o acesso para subir em cima da cama da cabine. Eu já vou mostrar logo quando a gente passar para o tour interno. Então ela é guardada aqui, em função do seu espaço, para ganhar lá dentro. E também ser muito fácil de colocar aqui no bagageiro. Aqui, então, nós temos bastante gavetas, bastante armários. Você pode levar uma moto, uma bicicleta. Lembrando que motos sempre de pequeno porte. Além de ter um sapateiro bem legal aqui para você enfiar tênis, chinelo ou qualquer tipo de coisa que possa caber aqui dentro. Né, pessoal? Gostou? Estão gostando do vídeo? Deixe o like, deixe o seu comentário positivo, que eu terei o prazer em responder vocês, além de se inscrever no nosso canal. Temos aqui um freezer, um cooler, uma cervejeira. Eu não sei como você prefere chamar, porque eu só imagino isso aqui na praia cheio de cerveja. Muito prático você ter a integração com a sua família nessa parte. Dá um giro aqui, o câmera aqui, por favor. Tem tudo. Tem TV, tem a cozinha externa. Tem tudo aqui, pessoal. Então, você, a sua esposa, você está cozinhando ali, está com sede, vem aqui pegar o seu refri, a sua cerveja. Esse refrigerador é opcional, além de ser um refrigerador quadrivolts. Funciona pela luz, pela bateria e 12 volts e 24 volts, seja 110 ou 220. Fácil de guardar, aqui tem o espaço do tijão de gás. Então, fica muito simples de armazenar para a viagem. Temos abaixo aqui a saída do detrito e também da servida. Tudo por um boca único, por tanques separados. Então, muito prático. Fica sempre do lado oposto. Temos também uma TV Smart 32 polegadas, com som bar em cima, proporcionando o acústico. Até para você escutar o som, tomando uma cerveja, fazendo aí uma comida embaixo do toudo, que é elétrico, que eu já vou mostrar também. Então, a tampa da TV faz com que você tenha um aproveitamento como uma mesa. E essa cozinha, super prática, com fogão cooktop e duas bocas, forno elétrico, torneira quente, fácil de usar, com gaveteiros. Vamos mostrar aqui rapidamente. Ela é guardada de uma maneira muito fácil e prática. Lindo, né, pessoal? Também adorei. Por mim, eu comprava, mas estou esperando você comprar primeiro. Temos aqui os niveladores que eu falei antes, né? Mostrei o aparelho. Aqui na parte externa, você controla os niveladores. Além de ter um outro espaço para guardar seus pertences. Nivelador, você faz o ajuste na parte remota aqui, externo. E você vai conferir ele levantando e subindo, só para ter uma ideia do que eu estou falando. Agora, finalizando a parte externa, nós temos o toudo elétrico, ou seja, você opera ele, abre, fecha, através do botão. A escada da porta em alumínio elétrica também, que você vai conferir o funcionamento dela. E, por fim, bagageiro, nós temos o banco giratório do passageiro, para te proporcionar um espaço muito bom internamente. A facilidade da servida e da detrito, ou seja, água do vaso e água das torneiras usadas, são elétricas de fácil acesso. Apresentando a parte da cabine agora, eu vou sentar aqui, aonde é o seu lugar. Mas, antes, eu vou mostrar algumas coisas bem legais do veículo. Nós temos aqui a cama de casal, que ele é muito confortável, ele é bem grande. Lembrando que as medidas eu vou deixar no descritivo abaixo. Ao lado, nós temos as janelas, que por sinal, eu não falei delas, são janelas importadas com blackout e mosquiteiro. Então, olha só. Aqui você tem uma privacidade, em caso de casal dormindo, ou de pessoas dormindo aqui. É bem legal, aonde isola o ambiente, dando privacidade, enfim. E, olha que fácil, eu quero acessar a cabine e tenho receio de bater a cabeça. Olha que prático, pessoal. Tem molas, tem amortecedores, proporcionando uma fácil operação ao levantar a cama. Vamos entrar aqui nessa cabine. Temos aqui a multimídia da Iveco, com a câmera de ré integrada. Além de ligar e desligar aqui a câmera, certo, pessoal? Temos também um piloto automático na Iveco. Ou seja, ela é seis marchas, você coloca na sexta marcha, configura lá seus 80, 90 km por hora e solta o acelerador. Além de ter um auxiliar de partida. O auxiliar de partida é uma chave de emergência, caso o veículo um dia fique sem bateria e você quer bater o arranque e cair na estrada. Então, pessoal, a Iveco completa com ar-condicionado de painel digital, além da multimídia, os airbags. Também tem os vidros elétricos e os espelhos elétricos. E olha também a personalização do banco da Motor Trailer. Todos os bancos com o encosto ou apoio do braço. Agora eu vou apresentar para vocês esse imóvel super fácil, super operacional e cheio de coisas. Nós temos aqui a parte da cristaleira, onde você pode guardar bebida, copos, né? Muito bem desenhado, com portas de acrílico, né? Os acabamentos em acrílico justamente para quê? Para diminuir peso. Então, a preocupação no peso no motor é muito importante. Além de ter outra TV smart, 32 polegadas e outro soundbar. Para deixar um capricho o filme que você vai assistir. Além disso, as portas em PVC aqui, que é de fácil limpeza, baixo peso. Os armários super confortáveis, cabe bastante coisa. E é claro, para quem adora vinho, para quem é apreciador, nós temos uma adega aqui, ó. Uma adega pequena. Então, para você que gosta de tomar um vinho, tem adega. Para você que gosta de tomar cerveja, um refri, uma água mineral, tem o freezer externo. Então, para que mais sair para casa só para passar bem? Então, continuando aqui rapidamente. Os armários aqui do conjunto do PVC, ou seja, proporciona uma fácil limpeza, uma fácil operação. E também, fácil manutenção. É uma porta que não vai estragar nunca. Não tem dobradiça para emperrar, para enferrujar. Então, você vai ter uma vida útil muito grande do seu motor trailer. E essa cozinha, super prática, super moderna. Olha só, fogão com top duas bocas. Nós temos aqui uma tampa de fibra que proporciona um maior espaço para a cozinha. Você pode cozinhar, lavar a louça, enfim, usar isso como apoio. Além de ter a torneira quente, tá pessoal? E lembra do início do vídeo que eu fiz, mostrei a água mineral? Sai através dessa torneira para você encher o seu copo de água, sua garrafinha. Além dessa decoração maravilhosa de pastilhas adesivas e depurador e aço inox, fazendo o conjunto com a geladeira. E olha que bacana também, ó. Você tem um apoio aqui para cortar carne, não em cima do móvel, né? Mas botar a tábua de carne aqui, ou botar as louças, as comidas aqui que achar necessário. As gavetas, super práticas, super leve aí. Você pode empurrar e ela fecha praticamente sozinha. Além desses nichos super práticos, onde você guarda tempero, alimento, enfim, muito fácil também de armazenar. Lembrando que decoração em acrílico, novamente para quê? Dar acabamento, beleza, e baixar o peso. Então, vou mostrar para vocês rapidamente essa geladeira. Ela é elétrica, ela funciona através do conversor, pela rede ou inversor na viagem, em aço escovado. Além de ter esse ar-condicionado, que por sinal ele está ligado, eu tenho certeza que vocês não estão escutando o som dele. Tradicionalmente, os ar-condicionado central de motorhome, esses importados, eles são bem barulhentos. Então, esse modelo, ele é um pouquinho mais caro do que tradicionalmente se coloca. Justamente para quê? Porque ele é slim, ele é menor, tanto aqui, né? Para não bater a cabeça, além da parte externa. E principalmente para diminuir o ruído interno. Então, ele está ligado, você tem o ar para a sala e ele é dutado lá para o quarto. Além desse, dessa de ter no conjunto próximo a antena de TV que capta o sinal aberto. E agora, vamos apresentar a de net, ou seja, o conjunto que sai para fora no slide out. E olha que legal, pessoal. O primeiro que nós temos aqui no armário aéreo central, o micro-ondas, certo? Embutido aqui, você nem ia saber se eu não mostrasse para vocês. É isso mesmo. Facilidade, deixar o veículo discreto também. E um fácil, uma fácil operação, né? Você está comendo aqui, você pode pegar, né? Super fácil. Além do quê? Olha que bacana essa mesa, para você prolongar ela, para sua visita, comer aqui junto com você. Lembrando que aqui nessa mesa, ela transforma e vira em uma cama de casal. E você pode almoçar, jantar, com praticamente duas pessoas sentadas em cada lado. Além do que viajar, veículo documentado e também acomoda seis pessoas. Além disso, pessoal, olha só. Cada vez que eu mostro o vídeo, eu vejo alguma coisa que eu esqueci de falar. Não é porque eu disse que eu não vou deixar de mostrar os gavetões debaixo dos assentos da de net. Esses gavetões muito fáceis de operar, super leve. Então, vale a pena nos visitar para conhecer esse veículo e, possivelmente, conhecer os veículos da Moto3. Agora, vamos para os banheiros. Então, pessoal, de uma maneira bem divertida, eu quis sentar no vaso para mostrar o espaço desse banheiro. Por quê? Porque eu sei que não são todos os veículos, inclusive veículos de outras fabricantes, que têm esse perfil de carro, na qual não tem o mesmo tamanho. Você pode sentar no vaso, você tem espaço na frente, você tem espaço do lado para você usar o vaso tranquilo. Além dessa pia maravilhosa, super espaçosa. A pia, tanto do banheiro quanto da cozinha, é num vidro temperado, muito bonito, baixando o peso. Os nichos em acrílico, aqui para guardar a pasta de dente, fica muito bonito. Então, atrás de mim aqui, tudo certo, pessoal, tem o secador de toalha elétrico para mais de duas a quatro toalhas, o secador grande. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu fiz a brincadeira referente ao espaço e agora eu quero que vocês olhem ao lado. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o box super confortável, super espaçoso. Mas quero mostrar os detalhes. Eu vou pegar a câmera em primeira pessoa, porque eu não quero entrar dentro do box para sujar ele. Então, assim, olha o que eu acho bacana, pessoal, desse veículo aqui. O box, ele tem o escoamento, ou seja, os ralos para os dois lados. Ou seja, não importa o tipo de terreno que você vai estar no seu veículo, parando num terreno que vai ficar, vou mostrar para a mão, assim, meio desnivelado. A água, ela vai correr e vai sempre cair nesta calha que é o ralo. Além de ter uma duchinha para você lavar os pés e também aqui a ducha para tomar banho, além do espelho, pastilhas decorativas. A porta rouba pouco espaço interno e externo, porque ela é o mesmo material dos outros armários ali, que serve para que diminui peso, faça operação e limpeza. E, olha que bacana também, nós temos atrás aqui o aquecedor de passagem digital, onde todas as torneiras, né, são ligadas através do aquecedor, na qual tem uma torneira que sai a temperatura do aquecedor. Então, pessoal, o quarto privativo, você tem a porta de correr, olha só como ela é leve, ó. Acabamento é acrílico, para quem baixar o peso, pessoal. Então, assim, vocês podem perceber que isso faz a diferença no carro. No caso, aqui você fecha, você tem o banheiro para as visitas, ou seja, para a sala, e aqui eu tenho a porta para transformar numa suíte. Olha que fácil, ó, pessoal, ó. É muito leve essa porta. Atrás da porta tem um espelho também, do tamanho da porta, na qual você pode usar, principalmente as mulheres, para mexer no cabelo, se maquiar, enfim. Então, vamos para o quarto de casal. O diferencial do quarto, ele é super amplo, ele é com cama ao comprido, bastante gavetas, tá? Proporcionando bastante espaço, além de, é claro, ter um gavetão interno. Ou seja, olhem o espaço desse bagageiro. Então, ele é aproveitado todo o espaço, e olha que legal, além de falar em espaço, né, pessoal? Os espaços que você pode entrar e sair da cama, além de ter outra sapateira no degrau de baixo, os armários, né? Resfriar aqui, o acabamento foi feito em branco para combinar com a tonalidade do veículo. E aqui também tem a outra sapateira, ó. Janelas com blackout mosquiteiro. Tem também no quarto aqui outra TV. Mostrar os cantos aqui, porque realmente tem muito espaço, tem muito armário. Nós temos os controles que eu falei do nivelador. O nivelador também tem controle remoto, ou seja, você pode nivelar o veículo aonde você quer que esteja dentro do carro, fora do carro. Além da mototrailer oferecer a pasta com manual, com todos os controles, com chave reserva, os manuais dos eletrodomésticos. E, por fim, esqueci de mostrar, na porta que eu mostrei para vocês, você tem o blackout na janelinha, fazendo com que a sua visita não se preocupe na hora de dormir, fechando todas as janelas e o veículo vai ficar bem escuro. E, no final aqui, temos o painel, os níveis de tanque personalizados da motortrailer. Pessoal, vou caminhar aqui dentro do motorhome com o slide out fechado. Olha como é fácil de transitar dentro dele. Então, o slide aberto oferece muito conforto. O slide fechado, você pode usar o motorhome normalmente. Foi prometido. A escada que é guardada no bagageiro. Você apoia ela aqui e com fácil acesso. Também, para quem tem crianças pequenas, ela serve como uma espécie de guarnição para proteger a criança aqui, tá, pessoal? Bom, pessoal, finalizo o meu vídeo. Primeiramente, agradecendo você por assistir até o final. Lembrando, pedindo gentilmente para você curtir a nossa página, deixar seu like, deixar seu comentário positivo, nos elogiando, querendo conhecer o veículo, enfim. Aguarda essa visita. Então, é uma oportunidade que eu trouxe num vídeo mais comprido para você conhecer esse veículo que pode ser seu, ou futuramente pode ser seu. Ou, inclusive, principalmente visitar a Kirchimoto 11 para conhecer os demais modelos da motortrailer. A gente tem outras plantas, outros tamanhos, na qual a gente consegue oferecer para você. Talvez não tenha no momento que você venha nos visitar, mas através desse veículo você conhece a qualidade da motortrailer, que a Kirchimoto 11 é vendedor exclusivo do Rio Grande Sul, Santa Catarina também. E eu vou aguardar a sua visita para a gente tomar um café, o gaúcho tomar um chimarrão catarinense, para quem aprecia a nossa cultura também. Então, obrigado, compartilhe e também na Kirchimoto 11, se tem um veículo à venda, traga para a gente. A gente vende aqui rapidinho. Kirchimoto 11 há mais de 20 anos, fazendo novos amigos na estrada, no campismo.